Ei gente, como vocês estão? Há uns vídeos atrás aqui no meu canal eu fiz um tour pela minha casa de uma semana, inclusive eu estou aqui na varanda Já um spoiler aqui do meu quarto E aí, hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu levo pra essa minha casa de uma semana, ou seja, o que eu tenho ali na minha mala, que facilita a minha vida Nas gravações pro canal da Elle, do Renaldinho, até pro meu canal mesmo, então vamos lá? Antes de tudo, não se esqueçam de deixar muito like nesse vídeo, comentar bastante o que vocês estão achando dessa minha rotina aqui no canal, o que vocês querem ver E não se esqueçam de se inscrever também e enviar pra um amigo que você goste Como eu falei com vocês anteriormente, a gente está aqui na varanda do meu quarto, inclusive tem vídeo sobre isso mais detalhado Tem no da Elle também, a gente decorando o vídeo, deu uma passadinha lá Eu queria abrir essa porta aqui pra iluminador ficar melhor, mas, como vocês podem ver, não vai Então, se a luz não estiver muito boa, me perdoem, erros de porta Aqui fica a minha famosa cama, tá cheia de coisas, geralmente essa mala, essas coisas não ficam aqui Ficam no closet do meu quarto mesmo Eu geralmente treino daqui, coloco umas roupas aqui Eu deixei ali pra iluminação ficar melhor mesmo e mostrar pra vocês tudo que eu trago pra cá Ó, eu separei aqui, gente, a minha roupa de viagem Eu sempre pego essas roupinhas mais quentinhas, tipo moletom mesmo Porque eu venho de ônibus, né, de Montos Claves pra BH, de BH pra Montos Claves eu venho de ônibus Faz muito, muito frio Então sempre eu pego essas roupas mais quentinhas mesmo Então aqui tem minha blusa de moletom, minha calça de moletom Eu tenho cisma de combinar cores Então eu sempre tô de uma cor só Se vocês verem um pontinho azul, sou eu Se vocês verem um pontinho cinza, sou eu Então eu sempre tô com uma cor só, eu sempre tento combinar, não sei porquê Tem essa cisma E aí, nessa minha mala de viagem, eu tenho também esse negocinho aqui que me salva Que eu durmo horrores, são oito horas de viagem Então isso daqui, gente, eu simplesmente entro no ônibus dentro do ônibus E aí também tem minha máscara que tá aqui Eu sempre gosto de levar uma bolsinha assim, na mão mesmo Porque como a mala, ela vai ser despachada lá dentro do ônibus Eu pego essa daqui pra colocar garfinha de água, às vezes comida Tem carregador também, fone de ouvido Porque às vezes eu fico num tédio, às vezes eu não durmo, fico acordado, fico assistindo um filme E é sobre isso E tá tudo bem E tá tudo bem Ah tá, gente, essa voz aí no fundo pra quem não conhece, quem não viu os outros vídeos É do Thiago, maravilhoso E aí, gente, agora vamos pra nossa parte da mala Aqui na mala eu uso muita, muita necessaire Como vocês podem ver, aqui tem necessaire de coisas pro banheiro Aqui tem muita coisa mesmo Aqui, ó Tem creme, tem coisa pro rosto Coisa pro cabelo, vários perfumes Eu tenho perfume de gravação, que é esse aqui E tenho perfume pra sair, caso eu queira sair algum dia aqui no Belo Horizonte De gravação, tem diferente Tem diferentona Tem pente, alguns absorventes, creminhos Pente, escova, a mesma coisa É assim, aí, às vezes me dá uma vontade de chocolate Às vezes aqui não tem Aí eu tenho o quê? Um pudim, um pudim de chocolate na minha mala Vai o quê, né? A gente nunca sabe, uma semana não pode acontecer Quem coloca um pudim dentro de uma mala? Exatamente Você, eu nunca vi 30% menos calorias Então eu quero isso Dieta, né? Dieta vibes Aqui, gente, tem as minhas necessaires de maquiagem Eu uso essas duas aqui Essa daqui é só de pincéis Aí tem os passamentos certinhos pra colocar Cada pincel, facilita muito Eu sempre levo ela Então eu preciso limpar, porque a maquiagem tem demais Aqui, já tem os produtos mesmo Que eu vou mostrar pra vocês Tem até alguns produtinhos de pele Pra dormir, tudo Tá tudo aqui O básico mesmo, pra fazer maquiagem básica É, não tem muita sombra Essas coisas mais complicadas Fica na minha penteadrela em Montsac Ah, gente, falando nisso Nessas minhas maquiagens mais básicas Tem até vídeo aqui no meu canal Ensinando como é que eu faço Essa minha maquiagem do dia a dia Pra gravação, pra sair Tudo no meu canal Dá uma ensalqueada lá Aqui, eu tenho necessaires de remédios também Que eu tomo no dia a dia Tem necessaires de calcinha, roupa íntima Tá tudo aqui Eu gosto de organizar Não gosto de deixar solto na mala Porque, como é muito corrido Gravação e tudo e tudo Acaba que eu organizar por necessaire Eu já vou diretamente naquilo dali Pronto, pega e arruma Correndo Eu me arrumo em 10 minutos, de verdade Aqui eu tenho essas sacolinhas pra colocar roupa suja E aí eu só chego em casa e despejo tudo Eu também desfaço minha mala super rapidinho Lá em um claro Essa daqui maior zona é pra colocar sapato Sapato, geralmente, eu trago três Um chinelo, que é esse aqui Pra eu ficar andando por aí Um sapato pra sair E um outro pra gravações que estão ali Eu não coloquei na mala não Deixei ali no cantinho E eu trago, geralmente, essa sacolona maior aqui Pra não sujar Aí vamos agora para a parte das roupas Como eu fico uma semana aqui em BH Eu não sei exatamente o que eu vou gravar Se tá frio, se tá calor São coisas que podem mudar Então eu tenho que trazer peças-chave Por exemplo Eu trouxe uma calça mais largona Essa daqui eu trouxe Ela é mais arrumada Porque eu achei que a gente ia fazer um ensaio de fotos Então eu trouxe ela já pensando no ensaio de fotos Que aí vai acontecer Eu vou ter que trazer ela de novo No próximo, uma vez que eu vier Pra fazer esse ensaio Então duas calças pra gravação Então pra tirar foto Trouxe short Como tá fazendo muito calor Eu trouxe um short alto É esse daqui E um short de cintura baixa Pretinho Um azul e um preto Aí eu trouxe os croppeds e body Cropped eu trago muitas vezes assim Basiquinho, sabe? Pra gravar Também pra ficar no dia a dia Por fazer calor demais Então eu trago bastante E body também Eu trouxe um que é preto Porque ele é versátil Dá com tudo Tanto com a calça Quanto com o short que eu trouxe Tem uns três bodys aqui Quatro Aqui os bodys que eu trouxe São bem tranquilos mesmo Eu trouxe uns mais arrumadinhos também Caso eu queira sair E falando em sair Eu trouxe uma roupa exclusivamente pra isso Que às vezes eu não sei o que eu vou fazer Quero jantar em algum lugar Aí eu trouxe essa calça aqui Com esse cropped Nubelíssima Belíssima Inclusive toda vez que eu venho aqui Mesmo não saindo Eu sou prevenida A prevenida Então eu sempre trago minha roupa pra sair mesmo Aí gente Como vocês sabem Aqui na Hello House tem uma academia E aí eu treino Sete horas da manhã Tô lá embaixo Fazendo minha bicicleta Sofrendo Suando Aí eu trago também Minha roupinha de academia Isso é verdade Eu posso provar Você realmente Sete da manhã Você tá lá Tô lá Firme e forte na academia O que eu trago basicamente É uma leg Pra malhar Um shortinho Caso eu esteja com preguiça De colocar a leg E o cropped É basicamente isso Que eu uso pra malhar Eu deixo essa sacolinha aqui Separada também Que aí não mistura com as outras roupas Eu gosto de deixar tudo separadinho mesmo E gente Mesmo se você não tiver necessidade Com essas daqui Que eu tenho Essas sacolinhas assim Que você tiver Dá super pra separar Inclusive eu uso da Shein Inclusive tem vídeo de roupa Que dá Shein no meu canal Vai lá dar uma estalqueada Eu compro coisa demais na Shein Então quem já comprou lá Sabe que tem Essas sacolinhas aqui Que são ótimas pra guardar Não joga em fora Usa pra guardar suas coisas mesmo E é sobre isso Não gasta com necessaire não Sacola mesmo Dá pro gato Vocês pegam a caneta Escreve Roupa de academia Roupa de sair Calcinha Roupa suja E é sobre isso E tá tudo bem E tá tudo bem Vamos aqui pras partes da roupa Do necessaire e tal Como a gente grava muito A gente trabalha com iluminação e tudo Eu tenho também Essa ring light Que gente Olha isso Isso aqui é um monstro Ela simplesmente Olha isso Ela transforma Quem vê isso aqui Fechado Não vê Não adivinha que isso aqui é uma ring light Aí ela vira um trem aqui Que eu Olha O Thiago acabou de cair Quase Ele se espantou com esse monstro aqui Não Você não dá nada pra isso O negócio tem que ter uma alça O trem fechado Vira um trem enorme Aqui Do meu tamanho Até cresce Até cresce Tecnologia Quem pegar Quem pegar Pegar Se eu montar aqui Pra vocês verem Como é que eu Trago ela Vou pegar aqui Deixa eu fechar Então é Acho que eu não consigo fechar Vários 3 a 0 Para a ring light 3 a 0 Para a ring light Foi Aí só fecha Aqui Aí você vira aqui Aí você só pega o fiozinho Guarda E aí temos uma Maletinha Chique Dá até pra levar pro rolê Lógico Quer tirar uma foto linda No rolê iluminada Não precisa de ninguém não Ali ó A ring light Pronto É uma bolsa Entendeu E é basicamente Tudo isso aqui Que eu trago pra BH São peças Chaves mesmo Que eu sei que Se fizer Calor Tem um short Se fizer frio Tem aqui uma coisa De moletom Calça Sem contar Que aqui na Hello House Deixa eu mostrar pra vocês Eu tenho No closet Algumas coisas Que eu não sinto necessidade De ficar levando Pra muitos caros de volta Que é Biquíni Porque as vezes A gente faz vídeo De piscina e tudo Então eu tenho aqui Biquíni Shortinho Tem também Blusa de frio Mais uma blusa de frio Caso eu esqueça de trazer Tem aqui também Deixa eu ver Sutiã Pijama Pijama Esse aqui é um pijaminha Também que a minha mãe fez pra mim É basicamente isso Gente Aqui também tem as blusas da Hello Aqui eu vou te mostrar pra vocês Tem essa preta Que ela é blusa mesmo Tem essa vermelhinha Que é um cropped Olha que graça Tem essa outra cinza aqui Que também é um cropped Inclusive na live de estreia Da aqui da Hello House Eu usei essa cinza E tem a branquinha Então além de tudo aquilo Que eu levo na minha mala Tem esses aqui Reserva Eu deixo também As vezes tênis Pra não ficar trazendo Sabe As vezes eu venho pra cá E vou em Monteclaro Só pra fazer alguma coisa E volto Tipo assim Dois dias depois Então muita coisa Eu deixo aqui pra facilitar Até porque Fica levando mala Pesada Pro lado e pro outro É bem ruimzinho Mas é basicamente isso Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Deixem nos comentários aí O que vocês estão achando Desses vídeos Que eu tô postando Coloquem também O que vocês querem ver No meu canal Tô querendo até abrir Alguns quadros De maquia e sala De looks O que vocês mais gostarem Eu vou trazer aqui pra vocês Também pessoas pra eu gravar Deixem sugestões Não se esqueça De deixar o like É muito importante Pra mim A sua inscrição também Rapidinho você faz isso É isso Um grande beijo Muito obrigada Por ter assistido até aqui